É, parece que o FNX realmente vai vazar. Nos últimos dias, eu acho que todo mundo viu, inclusive o vídeo não é para noticiar isso, todo mundo já sabe, rumores indicam uma possível saída do FNX do time da Imperial. E por tudo que eu já presenciei nesse cenário ao longo de mais de 5 anos, não me parece ser meme ou fake news. Nem o FNX faz questão de deixar claro para nós que vai ficar. Bem, da provável saída, todo mundo já sabe, nesse vídeo aqui, basicamente, eu estarei dando o motivo da possível saída do FNX da equipe da Imperial. Não era para ser uma última dança de amigos, ignorando os resultados? Por que o Fênix vai sair? Eu tenho um palpite que faz muito sentido, eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu não estou falando que eu concordo com esse possível kick ou não. Eu apenas estarei mostrando para vocês o possível motivo para essa decisão e como que essa notícia afetou o mercado de skins, o mercado de itens. Os adesivos do FNX explodiram de valor e eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem ganhar e perder dinheiro com toda essa situação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Tudo, literalmente tudo, que essa possível saída do FNX movimentou no mundo de CSGO. Ai, cachorro, está atrasado. Todo mundo já está ligado. Não, todo mundo já está ligado do rumor. Várias pessoas já saíram fazendo vídeos, lendo notícias. Não, eu estou aqui simplesmente para trazer o conteúdo prêmio e completo desse assunto com a melhor qualidade do YouTube. Vem comigo. CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de várias facas BUTTERFLY. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo, eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY, link do site e do formulário na descrição. é, rapaziada. FNX saindo da Imperial quando essa notícia saiu, milhares de pessoas vieram para a internet Te dar a sua opinião E eu já vou dar a minha aqui de cara Eu não gostaria que isso acontecesse Porém, eu busco entender o motivo que levou a isso Afinal, era dito no início Que esse time tinha sido reunido Para esses últimos passos da carreira Do Fallen, do Fer e da FNX Acontecesse junto dos amigos Visando muito mais o prazer de jogar Com quem gosta do que resultados Então assim, já que o papo era esse Por que que o FNX, ok Ele vinha apresentando um resultado individual Consideramente inferior ao resto da equipe Exceto os dois últimos jogos Que ele jogou muito, né Mesmo o Imperial perdendo O FNX dos últimos jogos Jogou muito bem Talvez tenha sido, inclusive, o destaque do time da Imperial Mas, no geral, ele estava baixo Só que, guys, isso era esperado O cara estava há anos sem jogar no Taíron Mundial Pelo menos aí, cinco anos parado Então assim, esse baixo desempenho Acho que não foi surpresa para ninguém Ainda assim, por que do Kik? E principal, por que do Kik tão cedo? Se engana quem acha que o principal objetivo É deles jogarem juntos O principal objetivo É algo inédito da história do CSGO Mundial Um Major no Brasil Major que já era para ter acontecido No primeiro semestre de 2020 Que não aconteceu Por conta, né Da pandemia do coronavírus E muitos não lembram Mas A time da MIBR Na época Não havia se classificado Para o Major do Brasil Na época Fallen, Fer, KNG, Taco e TRK Praticamente já não tinham chances De jogar o Major Ficou cancelado Não aconteceu E agora o Fallen tem mais uma oportunidade Talvez a última Porque vai saber Quando haverá um outro Major no Brasil Enfim Ou talvez demore muito E sabemos que o Fallen Não planeja jogar por mais tanto tempo assim Enfim A vaga do Major Não está garantida E há esse trauma recente Da não classificação Em 2020 Que, mano Na época Foi desastroso Tá ligado Todo mundo ficou muito mal Ninguém até agora Cogitou a possibilidade Da Imperial Não classificar para o Major no Rio Já pensou Quão trágico isso seria? E é por isso Que eles querem buscar Melhores resultados E talvez Para eles Tirar o FNX Seja a solução Tirar o FNX Mexe de duas maneiras na equipe Primeiro Que o Boltz Que também Não é rendendo tão bem assim Pode voltar a jogar Em sua posição de ofício Onde ele costuma render Muito mais Posição que estava sendo feita Pelo FNX Enfim E colocaram o cara Com mais poder de fogo Do que o FNX O FNX não é ruim O FNX só está Enferrujado Ele estava há muito tempo Sem jogar Nomes cogitados Cello Biguzera E alguns falam Do Jota Do Phelps Mas eu acho que esses dois Correm por fora O Cello mostra ser o favorito Para entrar no lugar do FNX E se você for pegar Os números do Cello E comparar com os números Do FNX São números bem superiores O Cello é muito bom Mas enfim Pelo que parece O time colocou na balança Todo mundo jogar junto E não ir para o Major Ou tirarmos o FNX E irmos para o Major Do Brasil O que é mais importante E até para a Imperial Pensando como empresa Que visa lucro Principalmente manutenção O Major é muito importante Vocês não tem ideia De como a classificação De um time para o Major Ajuda financeiramente A org Principalmente com a venda De adesivos Tá ligado É algo muito importante E ter um time de CS Hoje Não é simples Não é fácil De se manter Muitos Eu diria que Mais de 50% Dos times de CS Do mundo A org Se não tem lucro Visa lucro A longo prazo Então é muito mais Por amor E investimento Do que lucro imediato Entende? É tudo projeto Enfim Eu não gostaria De ver o FNX Fora da Imperial Eu acho que ele é Uma das principais caras Do time Se não a principal Acho que ele Merece Ele precisa De um pouco Mais de tempo Para voltar A desempenhar Tão bem Como no passado Só que o Major Tá aí É em novembro Então talvez Na balança De prioridades Ele não tem esse tempo Não queria que ele saísse Ao mesmo tempo Entendo As decisões Tomadas Pela org E pelos jogadores É triste Tá ligado É uma parada Zoada Logo após saírem as notícias Que o FNX estaria de saída Da Imperial Seus adesivos No CSGO Valorizaram E valorizaram Muito No mercado Alguns adesivos Chegaram a subir Mais de 380% Guys Isso é muita coisa Falando sobre os adesivos Do FNX Do último Major Do Major Anti-Warp 2022 O preço do adesivo Comum O adesivo mais baratinho De raridade azul De 16 centavos Foi pra 52 centavos É muita coisa Um aumento aí Equivalente a 225% O adesivo glitter Do FNX Né E esse tipo de adesivo O purpurinado Foi uma novidade Do último Major Enfim O adesivo glitter Do FNX Que estava custando Cerca de 55 centavos Foi pra 2 reais e 70 centavos Um aumento aí De 387% É muita coisa Rapaziada O adesivo holográfico Né Que é o segundo mais raro Só perde pro dourado O do FNX Custava cerca de 7 reais E foi para mais de 23 reais Um aumento aí De 227% E o dourado Que estava custando aí Cerca de 69 reais E 50 centavos Foi para 193 Um aumento de 178% E eu sei que muitas pessoas E eu sei que muitas pessoas Estavam guardando o adesivo dourado Do FNX E essas realmente Se venderam nessa alta máxima E lucraram E lucraram muito Como sempre acontece Após os preços explodirem Depois Eles tem Né Uma pequena queda Afinal O hype O hype vai passando Porém Há dois cenários Aqui Um pode fazer com que O adesivo caia mais de valor Outro Pode fazer com que o adesivo Suba E suba Ainda mais Caso o FNX Não saia da equipe Da Imperial E continue jogando É provável Que o preço dos adesivos Caia Afinal Caso a Imperial Junto do FNX Desclassifiquem Para o Major Hill Teremos mais um adesivo Do FNX E enfim Sem novidade E eu Infelizmente Acho que é o cenário Mais provável Caso essa notícia Se confirme O FNX Saia da equipe Da Imperial E mais Caso ele Anuncie A aposentadoria Aí O preço dos adesivos Cara Foguete não tem ré Foguete não tem ré Então caso você Queira investir Em adesivos do FNX Pense nisso No que você mais acredita Que ele saia da Imperial E continue jogando Que ele saia da Imperial E se aposente Cachorro Então quer dizer Que sempre que sair Um rumor aí Que tal jogador Pode sair de uma org O preço vai subir E aí vale a pena Eu comprar O adesivo desse jogador Ou então Quando um jogador Provavelmente Irá se aposentar É bom comprar adesivo Primeiro que o FNX É um jogador Lendário De poucos adesivos No CSGO Afinal ele só jogou Três majors Dois em 2016 Que nem adesivo Dourado Dropável existia Como eu disse O FNX tem uma torcida Ele tem uma fanbase Gigantesca Que movimenta o mercado Um jogador talvez Lá da Sei lá Um país minúsculo Da Europa Da Bielorrússia Talvez não tenha Essa mesma fanbase Talvez um jogador Mesmo que Com uma fanbase grande Tenha vários adesivos No CSGO Uma oferta muito maior Então Não dá pra comparar Casos E casos Mas enfim É isso Comenta aí o que você acha Que vai acontecer daqui pra frente Quero saber também a sua opinião Sobre esse possível Kick do FNX Se você concorda ou não E é isso Se inscreva no canal Pra me ajudar a bater O meu sonho de 1 milhão de inscritos Deixa o like no vídeo É importante demais pra mim E passe aqui todos os dias Por conta própria Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo Nem sempre o YouTube notifica É isso Tamo junto Valeu Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Continua 3, 3, 7 Fá Flow Tchau 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 Tchau